A primeira parcela do 13º salário está chegando, as empresas têm até o dia 30 deste mês para fazer o depósito. Você já sabe o que vai fazer com esse dinheirinho extra? Independentemente da finalidade, a economia vai ser movimentada. O final do ano chegou e já tem muita gente de olho no 13º salário. Já recebi uma parte que veio no meu aniversário e a outra parte eu acho que eu vou guardar. Abrir uma poupança, guardar, economizar. Pagar minhas contas, colocar em dia e sobrar, fazer uma viagem também. Antes a Cintia até guardava esse dinheiro, mas percebeu que pagar as contas do início de janeiro à vista era mais vantajoso. Pagar a matrícula da escola do meu filho, pagar todo o material pedagógico, comprar o material de papelaria que eu compro na escola também, que compensa, fica mais barato. E vai sobrar um pouquinho, eu vou aproveitar para pagar o IPVA com desconto em janeiro. Neste ano, o 13º salário vai injetar na economia mais de 200 bilhões de reais. Uma grana extra que vai beneficiar 85 milhões de trabalhadores formais. Tem direito também ao benefício aposentados, pensionistas e empregados domésticos. O 13º salário ajuda a movimentar o comércio. Por isso, segundo este economista, é importante reservar parte do dinheiro para as compras de fim de ano. Outra dica importante é não gastar todo o dinheiro com as festas, mas se preparar para o mês mais caro do ano. É o mês dos impostos, é o mês do IPVA, é o mês do IPTU, é o mês da renovação da matrícula da escola da criança, é o mês que você paga os uniformes da criança. Então é um mês muito caro. Aposentados e pensionistas receberam a primeira parcela em agosto. Já os demais trabalhadores receberão a primeira parcela do 13º em novembro e a segunda em dezembro. Com o dinheiro em mãos, é hora de decidir o que fazer. Eu vou passear, viu? Vou para a praia, né? Pegar um bronze. E aí Tchau, tchau.